Música Agora eu tenho a anorexia É tomar morrada pra não ter fé de galinha Comer tudo pra depois do vida Poliquinha que me faz punida Eu fui acabada, resista Quero ser como aquela artista Comer tudo que ela usa Meu salário quando não bagunça Agora eu tenho a anorexia É tomar morrada pra não ter fé de galinha Comer tudo pra depois do vida Poliquinha que me faz punida Eu fui acabada, resista Quero ser como aquela artista Comer tudo que ela usa Meu salário quando não bagunça Sua sociedade é muito rica Minha mãe não sabe por que eu sou tão frica Sua sociedade é muito rica Mas minha mãe não sabe por que eu sou tão frica Eu precisou do meu salário quando não bagunça Eu sou tão frica Eu sou tão frica Eu sou tão frica Eu sou tão frica Comprar o outro que ela usa Meu salário todo numa blusa Sua verdade é muito rica A minha mãe não sabe por que é que eu sou dancista Sua verdade é muito rica A minha mãe não sabe por que é que eu sou dancista